Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games! Vamos dar continuidade à série LEGO UR Hobbit! Vamos que vamos! Vamos soltar os cavalinhos! Mas primeiro, deixa eu quebrar isso aqui. Vou pegar o ouro! Legal, peguei tudo! Já tem umas pecinhas quicando, é só montar! Toma! Ah, eu tenho que atirar de novo! Só mais um! Toma! Legal! Legal! Já conseguimos soltar um cavalo! Agora vamos salvar o outro! Muita calma nessa hora! Se você estiver curtindo essa série, não esqueça de dar uma voadora no like! Mas tome cuidado pra não quebrar aparelho! Fica a tica do Caraca Games! Não dá pra puxar aqui não! Cava aí, carinha! E eu quero ver chuva de likes nesse vídeo! Vou jogar isso aqui! Muita calma nessa hora! Deixa eu montar! Deixa eu montar! Vai, carinha! Toma! Mais uma pedra! Hahaha! Mais outra! Legal! Conseguimos salvar mais um cavalinho? Tchau! O que é isso? Tem braços, pernas e se mexe. O que é isso? Eu sou um Ladra-Hobbit. Um Ladra-Hobbit? Podemos cozinhá-lo? Podemos tentar! Solte-o! Como é que é? Eu mandei... soltar meu amigo. Minha nossa! Vamos lutar contra os Trolls! Ha ha ha! Toma, flechama! Toma, Troll! Toma! Xiii, não tá dando certo não, hein? Boa! Caraca! Opa, aqui tem bão! Ha ha ha! Ai, meu Deus! Peguei! Vamos sair quebrando tudo por aqui, gente! Opa! Ha ha ha! Deixe-o montar! Ai! Ha ha ha! Toma! Toma isso, Troll! Opa! Legal! Toma! Toma! Larga ele, Trolls! Toma! Toma isso, Trolls! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Minha moça! Opa! Opa! Ah, vamos pegar isso aqui! Opa! Deixa eu pegar as comidas dos Trolls! Vamos aqui pegar as comidinhas dos Trolls! Se você já é inscritos! Se você já é inscritos aqui no canal, eu quero aproveitar esse vídeo para te agradecer de coração! E se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreve aí, vai! Eu quero te ver inscrito aqui no canal! Se inscreva logo! Se inscreva logo! Opa! Agora vai, hein! Vai com esse carinha aqui! Tomou flechada! Tem no alvo! Vai lá, rei! Toma! Baixem suas armas! Ou arrancamos os braços dele! Piu! Não! 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 Não precisa cozinhar! Vamos sentar em cima deles e transformá-los em geleia! Eles deveriam ser saltiados! E grelhados! Com uma pitada de sal! Isso parece bem interessante! O sol já vai nascer! Vamos rápido com o sol! Gare! Estão cometendo terrível tanto! Eu me referi ao tempero que vão usar! O que você sabe sobre cozinhar um anão? Gare a boca! Deixe o... 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 O segredo para cozinhar um anão? É! Sim! Continue! Diga! O segredo é... O segredo é... O... 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 O segredo para cozinhar um anão? Gira! Vai carinha! familh... Ahhhh Legal! Ah não! Não! Você também é uma delícia.. Boneained? Gostoso desse organismo! Gostoso! P sieteia cavalo! E punching! Está forte! Lawyer! Gostoso! Oscarana Rafaismo! O que você faz que eu a dois testes estão! Segredo! Vocês estão até com o esquema dessaчноção! C transitando! Grosso! Por quê! Peguei um miniquit Bem no alvo Salvamos mais um Nossa, estou gostando muito De jogar Lego o Hobbit Opa, opa Deu isso Deu não Isso aqui também não, gente Tem o que coletar por aqui Está curtindo a série Lego Hobbit? Então comente aí E não esqueça de dar a sua Boa altura no like Mas é claro, tome sempre Cuidado para não trincar a tela Do seu aparelho Fica a dica Será que já dá, gente? Legal Está faltando só mais uma pedra Minha gente Agora dá Pronto Pronto Vamos montar algo para salvar os anões Pronto Pronto Legal Tem que ser rápido aqui para poder ganhar mais dinheiro Minha nossa Estou com 13 mil só Pensei que dessa vez eu ia ganhar os 20 Salvamos mais um anão Chegou o Gandalf Legal Toma 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 Tire esse pé das minhas costas! 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 Tire esse pé das minhas costas!